A voz do que clama em meio ao deserto Para o caminho do meu salvador Grita nas praças, nas ruas, nos campos Para o caminho do meu salvador Toca, trombeta e cião Não despreze as feridas das suas mãos Este é o tempo de lançarmos a rede Pregar a palavra, viver o evangelho Este é o tempo de quebrantamento A colheita chegou A hora é chegada O tempo é este e me vem A voz do que clama em meio ao deserto Para o caminho do meu salvador Grita nas praças, nas ruas, nos campos Prepara o caminho do meu salvador Toca, trombeta e cião Não despreze as feridas das suas mãos Este é o tempo Este é o tempo de lançarmos a rede Pregar a palavra, viver o evangelho Este é o tempo de quebrantamento A colheita chegou A hora é chegada A hora é chegada O tempo é este e me vem Este é o tempo Este é o tempo de lançarmos a rede Este é o tempo de quebrantamento A colheita chegou Este é o tempo de quebrantamento A hora é chegada A hora é chegada O tempo é este e me vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Vinte e fazei discípulos De todas as nações Porque Ele vem Vinte e fazei discípulos De todas as nações Porque Ele vem Vinte e fazei discípulos De todas as nações Porque Ele vem O Espírito e a noiva dizem, vem fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem O Espírito e a noiva dizem, vem fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem O Espírito e a noiva dizem, vem fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem O Espírito e a noiva dizem, vem fazendo símbolos de todas as nações e Ele vem